Hoje jogava um jogo vida e morte contra o Atlético Paranaense, os dois com risco de rebaixamento e o Atlético conseguiu vencer um Atlético Paranaense muito desmobilizado, um time em soço o Atlético Paranaense nessa reta final de campeonato brasileiro. Fato é que o Atlético se sustenta com a vitória por 1x0 na Série A e o Atlético Paranaense no ano do seu centenário termina rebaixado para a Série B, algo que não acontecia desde 2012. A gente está falando de dois times, um caiu e o outro não, mas uma temporada em que se esperava mais de ambos. É verdade que o Atlético chega a duas finais de Copa, mas com bons desempenhos meio esparsos. Conseguia se mobilizar em alguns jogos, fazia boas partidas, mas como um todo o trabalho não conseguiu fazer um time ser sólido como se anunciava no início do trabalho da Milita, aos poucos as coisas se perderam. O Atlético para mim foi uma gestão esportiva bastante atrapalhada ao longo do ano, em parte por questões que o Atlético não criou, mas em parte ele criou. Ele demite o Osório com 12 jogos de temporada, ele faz a escolha pelo Osório, no mínimo ele admite que fez uma escolha equivocada para começar o ano. Aí vem o Cuca, que acaba decidindo ele próprio deixar o Atlético. A minha sensação é que a partir dali fosse com o Varini, fosse com o Lúcio, foram duas escolhas que me surpreenderam muito. Nenhuma delas conseguiu se estabelecer com o Lúcio, já com a água começando a subir a ponto de deixar o time sob o risco. E aí teve outras intercorrências no ano do Atlético. O Fernandinho muito tempo fora, que era um jogador que dava algum nível de equilíbrio. Uma base que começou a sentir uma pressão muito forte por ver o perigo se aproximar. E o Atlético nunca conseguiu dar um sinal de que estava reagindo. Sempre foi muito forte em casa, não conseguia fazer. Esse ano não foi, né? Não conseguiu ser. Deu tudo muito errado para o Atlético. Daí o lance que resultou no pênalti, que vai decidir o jogo. Que o Hulk perde. O Eric sobre o Rubens, né? E o detalhe, Jéssica, Mansur, amigos do Troca de Passos. Nós não teremos nenhum time de Curitiba na Série A de 2015. Na verdade, da região sul do país, só ganha o Inter de Juventude. Então, havia 34 anos que isso não acontecia. São cinco do Nordeste e três do Sul. Do Brasileirão não ter na sua primeira divisão nenhum representante de Curitiba. Sempre tivemos. A última vez que isso aconteceu foi em 1990. De 91 para cá, sempre tivemos ou Atlético, ou Curitiba, ou Paraná Clube. Em algumas edições, tivemos os três na elite do futebol brasileiro. Agora, com a queda do Atlético e o não acesso do Curitiba, não teremos nenhum representante de Curitiba na Série A de 2025. Olha só, vamos mostrar também a vitória.